Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas, aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você. Beleza? E por muitos pedidos aqui no canal, neste vídeo vamos trazer as melhores ofertas de refrigerador e geladeira do site Lojas Americana. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição deste vídeo. Agora sem mais enrolação, vamos para as ofertas de hoje, as lojas americanas. Geladeira Refrigerador Brastemp Frost Free, 375 litros, na cor branca 110 volts, por R$ 2.069,99 e até 12 vezes R$ 172,49 sem juros. Geladeira Refrigerador Eletrolux, na cor branca, 260 litros, de R$ 1.552,89 por R$ 1.506,30 em até 12 vezes R$ 129,40 sem juros. Geladeira Refrigerador Consul Duplex Frost Free, 340 litros, na cor branca, 220 volts, por R$ 2.059,90 e até 12 vezes R$ 171,65 sem juros. Geladeira Refrigerador Consul Duplex Frost Free, 397 litros, com freezer embaixo, e volts 110 volts, por R$ 2.969,99 e até 12 vezes R$ 247,49 sem juros. Geladeira Refrigerador Consul, 334 litros, ciclo desfruz, na cor branca, 110 volts, de R$ 1.689,90 por R$ 1.588,50, com 6% de desconto, em 12 vezes R$ 140,82 sem juros. Geladeira Refrigerador Eletrolux, 382 litros, inox, top freezer, com dispensar de água, 110 volts, de R$ 2.399,99 por R$ 2.349,99, em até 12 vezes R$ 1.95,83 sem juros. Geladeira Brastemp Frost Free, 443 litros, inox, 110 volts, por R$ 3.699,99, em até 12 vezes R$ 308,33 sem juros. Geladeira Refrigerador Frost Free, 310 litros, na cor branca, Eletrolux, de R$ 2.198,90 por R$ 2.066,96, com 6% de desconto, em até 12 vezes R$ 183,24 sem juros. Geladeira Refrigerador Frost Free, inox, 310 litros, Eletrolux, de R$ 2.189,90 por R$ 1.970,10, com 10% de desconto, em até 12 vezes R$ 182,41 sem juros. Geladeira Refrigerador Fresh Door, Eletrolux, 579 litros, inox, 220 volts, por R$ 5.179,99, em até 12 vezes R$ 481,66 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Americanos, e também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. E lembrando que todos os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achados de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas, que vamos pesquisar as melhores ofertas com desconto para você. E relembrando, o link das ofertas citadas nesse vídeo estão na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.